Vamo lá, vamo lá, hein Pera aí, cuidado Vamo lá, porra! Eu ainda pego esse fio da puta Sai daí, cuidado, bomba! Vamo lá, vamo lá, porra! Ah, que dor, fodi minha perda, fodi minha merda! Ih, cadê o cegadão, boboi? Vamo lá Oh, vai ter que apontar, vai ter que apontar! Ai, minha perna! Alguém ajuda aí, alguém ajuda aí! Que engraçado! Vai, enfia! Ah, vou salvar sua pilha, comandante! Toma! Ai, caralho! Porra, Chuck Norris, não cemira essa merda! Desce aí, vai! Eu acabei de salvar sua vida, meu! Ah, desce aí logo, vai! Tá bom! Pera aí! Aqui, meu! Ai, eu sou o Silver! O que achou? Como é que você fez isso? Ah, eu sou foda, meu! Vamo lá comigo! Ai! Eu sei que isso não é muito bonito, mas... Ai! Me dá um tesão, sabe? Que isso, eu saí fora, mano! Vamo lá, vamo lá! Caramba, cara depravado! Foi muito foda o que eu fiz, né? Ô, me ensina a fazer isso! Cê acha que um velho depravado que nem você consegue fazer isso? Mas nem fodendo, meu! Sacanagem, viu? Ah, se foda! Miro, vamo lá! Vamo lá! E aí, bom? Ai! Vamo sair daqui, ai! Ai, ai, ai! Vai nascer, vai nascer, vai! Vai, vai, vai! Vai pra lá, vai pra lá! Vamo lá, vamo lá! Vamo, vamo logo, vamo logo! Vamo... Entra, entra lá, caralho! Entra logo! Vai, 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 vai! Vamo lá, vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Abra essa porra aí, é daí! Vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Ah, cê filho da puta! Tô met... Ah! Ah! Ah, cê filho da puta! Ah, caralho! Não tem ninguém aqui, mano! Sou muito songo! Porra! Hum! Caralho! Ah! Ah! Que porra é essa? Hum! Curseiro perdeu? Porra! Vamo avisar o chefe! Liga pro chefe aí! Acho que eu vou ligar pro chefe! Hum! Hum! Ai, caralho! Tá vibrando aqui! Ai, ai! Quem será que é? Ah! Aqui é, porra! Ah! Ih, chefe! O curseiro perdeu, mano! 3x1 no final Libertadores! E eu que apostei 600 conto! Porra, meu! Cê me liga pra falar essa merda! Vai tomar no cu, meu! Ih, chefe! Descobrimos também que... Hoje é feriado! Minha piscaria tá fechada! Vamo pedir um sanduba! Ah! Vai lá e peça um pra mim também! Vai! Vamo logo, porra! Vai logo! Vamo lá, pessoal! Vamo indo lá! Vamo pegar um sanduba! Vai, porra! Entra logo aí! Vai! Cê acha que eu tenho Nintero? Entra aí, porra! Vai! Nice! Mua! Ei! Que de vocês! sabem onde fica o Mcdolls! Ei, porra! Quem de vocês sabe, porra! Tô susviado! Abra a boca aí, caralho! Anderson! Anderson! Então é você! Seu filho da puta! Que eu saia na parede! Então! Vai me dizer! Onde que fica a lanchonete! Onde que fica! Tô com fome, porra! Tô com fome! Então, você gosta de chupar rola? Gosta? Ah, então você gosta. Toma aí, me diga onde fica. Lanchonete, porra. Não quero lanchonete. Como é que é? É, o Radalista lá me xingando. Ô, louco. É, sacanagem, cara. Mandou me fuder. Sacanagem, velho. É, muita zoeira fazer isso com os ouvintes, sabe? Eu ligo lá na rádio pra pedir música e eles me falam isso. Chefe, vamos pegar o Sandubo lá pra você. Ahn, peça lá pra mim então. Com certeza, tamo indo lá. Vamo lá. Acho que vai chover, hein? É, o tempo tá feio mesmo. Viu? Vai lá resolver suas coisas lá. Beleza, vou lá. Vai lá. Eu não vou esperar você, hein? Termina lá. Ô, Miro. Vai lá com ele que eu vou voltar em casa pra assistir o Zorra total, viu? Viu? Viu lá, viu lá. Viu? Viu lá, viu lá. Viu lá. Viu lá. Ô, Gugu. Quer saber se eu pedir um Sanduba? Ô, Tio Grunardo. Você vai pedir um Sanduba? Pera pra mim também lá. Beleza. Eu peço sim. X tudo, hein. Tá. Pode deixar. Eu vou pedir pra você. A gente voou lá. Eu tô indo lá. Beleza, então. Vai lá, Jack North. Falou. Bom. Ô, Miro. Fala. Vamo detonar lá. Ok, vou lá, vou lá. Pedi pra parar, parou. Tô com mal pressentimento. Pra que você parou aí, porra? Parou por que, caralho? Sei lá. Hã? Que aquilo? Ih? Que aquilo lá? É esses viado aí. Cê fudendo. Vamo pegar esses filhos da puta. Aê, boa, Miro. Pô, pegou o carro aqui. Beleza. Todo mundo felt mal. Entretado. Foi, Millennium. É isso, höto. Fica, Fred. Cola, 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 cola. É isso aí. Fui. Fim, Dallas,第二個. Fim, Dallas 등 unintentional. Fim, Dallas,sy. Fim, Dallas. Transcrição e Legendas Pedro Negri